Caderninho da Bel, com Bel Pessy. Bom dia pra você, Bel Pessy. Bom dia, Milton. Conte pra nós mais uma história do seu caderninho. Contar uma história de eu me observando, na verdade. Eu adoro, obviamente, viver plenamente, mas eu gosto, às vezes, de tentar ser um observador da minha própria vida. Isso é divertido. E eu sempre que eu viajo, o que eu mais gosto é conhecer gente. Eu adoro conhecer pessoas, conhecer amigos de amigos. E eu tô reparando que tem uma nova grande alegria em viagens pra mim, que é algo que eu nunca tinha tido antes, que é visitar lojas de decorações de itens diferentes pra levar pro meu novo escritório da fase nova. Porque você não é uma consumidora acostumada. Não, nada, inclusive. É o contrário. Eu nunca me divirto em lojas, não. Eu tenho muito mais um efeito de bucejo nas lojas do que de diversão. Mas desde que a minha escola fase nova agora tem um escritório aqui em São Paulo, tem a escola física, né? E os detalhes do que a gente coloca na decoração, pra mim, é algo que agora mora dentro do meu coração também. E é engraçado como isso muda as suas prioridades na vida. Uma coisa tão pequenininha como essa, tá mudando até a maneira como eu faço minhas viagens, né? Eu literalmente tô andando naquelas ruas que tem lojinhas e parando pra tentar achar a coisa mais fofa, uma plaquinha pra deixar lá um carrinho bonitinho. Tá realmente mudando as coisas. O que que fica dessa história pra eu anotar no meu caderninho? Eu acho que, em primeiro lugar, é se permitir mudar. Às vezes a gente tem orgulho de ser de outra maneira, né? Tipo, eu tenho orgulho de não ser consumista. Mas, por outro lado, não é que eu tô sendo consumista, é que tem alguma coisa que apareceu na minha vida, algo tão simples quanto um escritório, e que agora tem partes dele que são tão importantes pra mim que eu me permito mudar a minha maneira de ser em relação a comprar ou não coisinhas fofas em lojas. Deixar que as coisas pautem um pouco a nossa vida também e não querer ser o dono do destino. Exato, inclusive curti isso. Eu tô adorando, né? Eu fico lá tentando encontrar. Tinha lá uma mesa de... Era um jogo tipo xadrez, só que as pecinhas eram smurfs. Tipo, é totalmente tosco. Eu gosto dessas lojas assim. Mas pra mim era grande alegria ficar achando as coisas nessa loja e vim com um monte de coisa de volta pro escritório. Tá certo. Se você tem alguma coisa pra nos contar, alguma coisa que mudou a sua vida, algum momento inusitado que transformou o seu dia, conte pra nós aqui também em cadernindabel.com.br Combinado? Combinado. Até amanhã. Tchau, tchau.